Esse é o Nogueira, porra Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Eu tô com o Léo da 17 O bonde dela na minha frente Tô com o DJ Nogueira e o bonde dela na minha frente Minha lata de Red Bull em várias bocas diferentes Puxa, senta e prende na onda do entorpecente Puxa, senta e prende Puxa, senta e prende Puxa, senta e prende Puxa, senta e prende Na onda do entorpecente Esse é o Nogueira, porra Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô com o Leo da 17 O bonde delas na minha frente Tô com o DJ Nogueira e o bonde delas na minha frente Minha lata de Red Bull em várias bocas diferentes Puxa, senta e prende na onda do entorpecente Puxa, senta e prende, 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 prende Puxa, senta e prende na onda do entorpecente Puxa, 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 puxa Puxa, senta e prende na onda do entorpecente 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 Esse é o Nogueira, porra Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher